É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Yo, deixa eu te falar Esse é o Jedi, filho do senhor Omar Barulho é muito bom, eu vivo aqui no momento Se liga no meu papo, eu chego aqui desenvolvendo Tá ligado pra ser o rindo devagarinho Também se parece o cachorro do pai de Braing Eu vivo no momento, eu chego na levada Barulho é muito bom, eu chego na improvisada Chego na improvisada, chego na improvisada Me traz tisqueiro, achei que Casa queimada, aqui tá preto Eu rindo no momento Moleque tá ligado, nego, drama, manda aqui no argumento Eu tô rimando com o Jedi que é muito feio Se liga no meu papo, que eu mando esse recheio Sabe por quê? No rap eu não vejo Se tu botar o cinto, fica igual o negresco Preto, branco, eu chego aqui rimando Se liga no meu papo, eu chego aqui gastando Eu fecho com o Gaspari, eu chego na levada Cuidado aí, tá atrapalhando o sol aqui na levada Tudo eu mando tá atrapalhando, eu tô gastando Se liga no meu papo, eu chego aqui improvisando Bagulho é muito duro, eu mando bem assim Entra aqui pra volta, pra costa do Martim Caralho, eu não entendi, tem ideia Troca de lugar Troca de lugar, mano Caralho Caralho, vem nego, vem Você falou de senhor Omar, né Aí, você fala de senhor Omar Meu verso aqui é mágico Você queimou a sua casa em seguida Trágico Queimou a sua casa Eu acho que na sua casa você botou em brasa Porque você sabe que é que eu sou verdadeiro Seus melhores amigos Um fósforo e um isqueiro Dizem que é seu melhor amigo Aí, infelizmente hoje você entrou em conflito Porque você sabe que é que eu sou verdadeiro Esse é meu contrama, inimigo do bombeiro Meu malu, você sabe que eu vou ter que falar Infelizmente o nome é sua que eu vou te matar Inimigo do bombeiro, a rima é verdadeira Não gosta do bombeiro, mas gosta de uma mangueira Meu pai, você vê quem é quem você faz de queda Uma mangueira mesmo tem a mina que você pega É isso que ela tem, meu mano eu vou além Por isso que eu te mato, meu mano, tá tudo bem Sabe por que é que eu não sou escroto No seu boleto a oriente Mas você senhoreta no fogo Caralho, vai nego, vai nego, vai nego, vai nego Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Caralho Ai meu amor, não tô à toa Esse é meu contrama que faz replay de roupa Ai meu mano sabe que aqui eu não tô à toa Esse é meu contrama que faz replay de roupa Meu mano, você sabe que eu vou ter que falar Ai amigo, sabe que eu deixo eu te falar Porque aqui eu não tô à toa Você pensa que roupa é grego pra conjugar em segunda pessoa Pra ficar perdido e prestado Ai, você sabe que minha rima é muito mais elevada Ai, você sabe que minha rima é que fraco não é E realmente mano, o vento vai te arranjar Porque meu mano sabe que você é muito fraco Infelizmente mano, seu espírito é opaco Porque meu mano sabe, meu véio ser eficaz Na rima mano sabe, você é um isqueiro de gás Meu mano, você sabe que eu tô uma embolada Infelizmente mano, que eu volto na embolada Sabe por que meu mano, faço na improvisada E me embolando na rima, mas minha roupa não é emprestada Ai, vê essa porra que o balbino vai ficar louco Ai, 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 ai Tá ligado, eu chego na levada Bagulho é muito doido, eu chego na improvisada Minha casa pegou fogo Vai tomar no tupelo, mano Minha irmã é preta, cabelo do dread azul Eu tenho que estudar Eu vivo no momento Tu tá ligado, mano Chego de se mozando Tu tá ligado, a minha mãe é marilhéia Preste atenção Achei o seu irmão aqui na praxanha Eu vivo no momento Eu chego de se detar Tu tá ligado, mano Que a casa que não cai Eu vejo o sacrifício que eu chego aqui, irmão Eu sou o nego da Bahia Eu chego aqui gastando Tu tá ligado Sem caô Agora eu vou explicar como sua mãe engravidou Sua mãe engravidou Eu chego aqui na pizza Botaram a banana na xereca e saio mordida Tu tá ligado E eu te meto na minha porta O meu parceiro só pra provar que você não gosta E meu do céu não vem Contra a sua canha Tu tá ligado, mano E eu chego na ponteia Tu tá ligado, não tô de calça skinny O meu parceiro tá ligado Vou pegar demais de biquíni Sabe por que não tô de calça skinny Se ficar falando Eu vou chamar e acertar o da Jacque Rougue Terceiro! 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 Não, 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 não tem que votar Terceiro! 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 Ter E agora ele é seu cunhado, se liga meu parceiro, chegou na brincadilha, Johnny, sua irmã, tu irmã, e olha que merda de família. Seu valor da minha mãe, a moral eu vou te gastar, não adianta você falar que eu vou apelar. Você é irmão meu mano e não tem disciplina, o vibrador da sua mãe é o filho de cocaína. Na moral, se liga meu parceiro, não adianta você falar que eu vou te matar, porque meu mano sabe que eu não tô de boteira, só mais cheiro a pão que eu tenho no telefone de carreira. Faz um é muito coito, eu vivo na moral, que tá ligado, mano, chega mais pro mental, sabe porquê? Eu tô no olho. Minha mãe cheirou seu irmão, o nariz que eu virou petróleo. O que que você falou aí nessa levada? Infelizmente, mano, o outro passou na improvisada, porque meu mano sabe, meu verso é que conduz. Sua irmã cheirou o frio e a rua ficou sem luz, ficou sem luz, ficou sem luz. Tu é velho, tá ligado, pede ajuda a Jesus, ficou sem luz, eu mato do ídolo. Minha mãe cheirou o fim, o Jedi novo apagou de São Gonçalo. Você quer gastar? Meu verso é que é o encanto. Sua mãe cheirou o CD original e ele ficou falso. Meu mano, você sabe que você não vai entender. Aí, sabe qual que é o procedimento. Voltando, é padrão, pio. Estamos de volta com as palmas, eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu. Hoje tem, mas perdeu, é, 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 é algo muito educado. Eu me sinto fazendo uma diferença na sociedade, tá ligado? A galera vai ter palmas. E realmente, realmente, muda até a linguagem, né? Barulho, 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 barulho. É isso que já está classificando para a próxima fase.